Olá, o debate está no ar, estamos ao vivo, você já sabe, toda quinta-feira às 6 da tarde no Facebook do Futura, na TV, tem debate toda terça às 9 da noite, ou ainda se você preferir, todas as nossas edições estão disponíveis para você acompanhar a qualquer hora, do dia ou da noite no Futura Play. E se fôssemos fazer hoje uma fotografia registrando os indicadores da educação brasileira ao longo das últimas décadas, veríamos uma imagem que está melhorando. Um exemplo é o amplo acesso das crianças ao ensino fundamental, mas ao analisar essa fotografia em detalhes, o que se percebe é que o esforço precisa ser contínuo. O atual Plano Nacional de Educação completa 5 anos em vigor, com 20 metas relacionadas à qualidade da educação. Podemos citar entre os desafios o ensino médio, que manteve em 2018 uma taxa de atraso e abandono acima dos 30%. Outro problema são os recursos não obrigatórios para programas focados na educação básica, que vem sofrendo reduções na última década. Pelo menos 14 desses programas não tinham recebido até o mês de maio de 2019 as verbas anuais que permitem aos municípios promover ações como a compra de livros ou as reformas nas escolas. E para que a gente possa pensar em um futuro próximo, com uma bela imagem quando formos analisar a qualidade da educação para todos, é fundamental combater as desigualdades que afetam diretamente os indicadores de educação e a vida da população brasileira. Esse é o tema do nosso debate de hoje e eu convido você a refletir comigo e com os nossos convidados ao longo da próxima hora. E para começar vamos acompanhar uma reportagem que fala da evolução e das tendências para a educação básica brasileira. Então, confere aí. São muitos os dados que compõem o cenário educacional no país. O Anuário Brasileiro da Educação Básica é uma das formas mais completas de acompanhar a evolução do ensino no Brasil. A edição 2019 está sendo lançada e nós viemos acompanhar. O Anuário é uma publicação conjunta do Todos pela Educação com Editora Moderna, que já está na sua oitava edição, que tem por objetivo principal organizar numa publicação única os principais dados e indicadores oficiais da educação básica no país para qualificar o debate. Um dos recortes tradicionais que o Anuário faz é o recorte da desigualdade. Então, é ir para além das médias. E no Brasil isso é particularmente importante, porque apesar das médias serem muito ruins, quando você olha dentro dessas médias, você percebe uma desigualdade muito grande e uma desigualdade associada, muitas vezes, ao nível socioeconômico do estudante. A gente tem uma grande questão, que é as crianças estão na escola, mas elas não estão aprendendo. E para garantir essa aprendizagem, a gente precisa ter políticas muito mais bem construídas, muito mais fortes, mais bem elaboradas, melhor implementadas. Para tudo isso, a gente precisa de boas informações, bons dados, bons diagnósticos. A renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, mais conhecido como Fundeb, está em tramitação no Congresso. Em vigor desde 2007, com validade até 2020, a discussão sobre o futuro do Fundeb é um dos temas de destaque das análises de dados do Anuário. A gente não pode fazer com que a educação seja um vetor de aumento da desigualdade socioeconômica. Ao contrário, a educação tem que ser um vetor de redução da desigualdade socioeconômica. E para isso, a gente tem que investir mais em quem tem menos. A gente precisa investir mais nos alunos mais pobres, nos municípios onde esses alunos mais pobres estão. Por isso que o Todos para a Educação tem uma proposta muito forte e até arrojada. A gente tem um Fundeb mais redistributivo, um Fundeb que tenha coragem de ser mais redistributivo e promotor de equidade. O Fundeb é uma dessas políticas que merece destaque no cenário brasileiro educacional. Porque ele foi capaz de reduzir drasticamente as desigualdades que nós tínhamos há não muito tempo atrás. No entanto, ele pode ir além. Ele pode reduzir ainda mais as desigualdades e no modelo aprimorado pode inclusive elevar o patamar mínimo de investimento. Hoje observado, tem muitas redes de ensino que ainda é muito baixa. As principais mudanças que a gente propõe no Fundeb envolvem as regras de distribuição nos estados, os recursos que são utilizados por esses fundos estaduais e mudanças no formato da complementação do governo federal. Ou seja, o dinheiro extra que vem da União. Agora é acompanhar essa reta final para que a gente de fato assegure um Fundeb que consiga reduzir as desigualdades. Mais do que isso, elevar o patamar mínimo para garantir que todas as redes tenham condições mínimas, básicas, para poder prover uma educação de qualidade. Muito obrigado ao Olavo Nogueira Filho e à Priscila Cruz por terem conversado com a nossa equipe lá em São Paulo. E eu começo aqui já agradecendo a presença do André e da Dalila que estão comigo no estúdio hoje aqui nesse debate. Que a gente vai falar sobre desigualdades, como bem foi mencionado na reportagem. A gente tem as médias da educação brasileira, mas olhando um país gigantesco como o nosso tem muita disparidade. É um pouquinho sobre isso que a gente vai aqui ao longo da próxima hora conversar. Então fica aí conosco. Então, primeiramente, André Lázaro, o diretor da Fundação Santiriana. Obrigado pela presença mais uma vez. A gente sabe que o Plano Nacional de Educação tem ampliado as discussões sobre o direito à educação no Brasil. Muito tem se falado aí nesses últimos cinco anos, desde que o atual PNE entrou em vigor. E o cenário é de alguns avanços, como eu abri o programa mencionando, os dados do anuário também apontam para alguns pontos positivos. Mas é sempre aquela expectativa. Por que a gente não avança mais e mais rapidamente, André? Olha, primeiro, muito obrigado. Fico muito contente de estar aqui. É uma honra estar com a Dalila. Eu tenho muita admiração pelas pessoas como ela, que estão na ponta do sistema de ensino brasileiro e fazendo avançar. Eu acho que a gente, às vezes, tem um juízo que isola muito a educação do conjunto da vida social brasileira. Talvez a educação seja, apesar de tudo o que estamos vendo, um dos campos onde há maiores oportunidades de participação das pessoas, de diferentes níveis de renda, de diferentes regiões. A educação tende a ser o melhor serviço público que o Brasil oferece hoje. Porque em qualquer território, em qualquer pequena cidade que você vá, você não vai ter a área médica presente, não vai ter a segurança, a área jurídica, mas vai ter uma escola funcionando. Então, eu acho que a gente deve valorizar muito o que, ao longo da história recente brasileira, se construiu como o direito à educação. Agora, a sociedade é muito desigual e a educação sozinha não será capaz de ela transformar essa desigualdade. Ela tem que garantir igualdade e oportunidades, mas é preciso também que, além da educação, haja igualdade e oportunidades no acesso ao emprego e outras oportunidades de pós-graduação, etc. O que eu tenho notado, estudando os dados desse trabalho maravilhoso que o Todo Educação faz com a Editora Moderna, que realmente é excelente, porque ele... Esse anuário, né? O anuário é excelente, porque ele, primeiro, seguia por um princípio legal, que é o plano nacional. Segundo, ele dá muita visibilidade às informações oficiais. Portanto, ali você enxerga as coisas. E eu tenho notado que, das grandes desigualdades que o anuário reporta, e também o Inep reporta, quando faz o relatório do PNE, que são a desigualdade de sexo entre homens e mulheres, a desigualdade de raça-cor, pretos e brancos, a desigualdade de território, que é a região urbana e a rural, a desigualdade regional, em geral, o Nordeste ou o Norte, o Sul ou o Sudeste, são os extremos, e também a desigualdade de renda, que é uma desigualdade muito persistente. E essa é a relação direta que você fala. Então, a desigualdade social vai ter impacto nos resultados da educação, que a gente sempre avalia. Agora, o que é interessante é que dessas cinco que eu citei, quatro estão se reduzindo no tempo, que são entre o área urbana e a área rural. Baixa velocidade, mas estão reduzindo. Brancos e negros, regiões, o Nordeste tem avançado muito, e também renda, embora lentamente. A que está aumentando é entre homens e mulheres. As mulheres permanecendo mais no sistema educacional e os homens saindo. Então, há um conjunto a ser enfrentado e a educação sozinha, certamente, terá muita dificuldade. Sem dúvidas. Bom, a gente está aqui no SUS também, como já falamos, com a Dalila Saldanha. Ela é mestre em gestão e avaliação da educação pública e atualmente ocupa a posição de secretária de educação de Fortaleza. E, para quem não sabe, a capital do Ceará tem a quarta maior rede municipal de educação do país, em número de matrículas, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. Ou seja, é muito estudante naquela rede lá em Fortaleza. Mas eu quero perguntar para a Dalila, para além do acesso, onde é que está aí o gargalo para promover educação de qualidade para todos que acessam o sistema público? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Agradecer também a Undime Nacional e o Convívio pela indicação. Prazer também aqui estar com o André. Uma grande referência para a gente. Ajudou a gente a construir políticas públicas. Realmente, Cristiana, os avanços são reconhecidos, mas a gente ainda percebe que a caminhada é longa. Nós temos a quarta maior rede do país. O Ceará tem se destacado em políticas públicas para as pessoas que mais precisam. Encaramos a alfabetização há 10 anos atrás. Em 2012, Fortaleza ocupava o último lugar no ranking da alfabetização pela avaliação que o Ceará já realiza há alguns anos, pelo SPA-S, e ocupava o último lugar do ranking da alfabetização, sendo que há 6 anos o Ceará já enfrentava nos demais municípios esse problema. E o prefeito Roberto Claudio, ao assumir a prefeitura, foi a primeira tarefa. Foi encarar a alfabetização das crianças. Eu cheguei na segunda gestão dele, em 2017, a gente já tinha avanços, mas a grande dificuldade é exatamente a busca de reduzir as desigualdades. Fortaleza é a segunda cidade mais desigual do país e o foco de todas as políticas públicas e na educação é olhar para quem mais precisa. Então, a gente ampliou as matrículas em creche, construindo novos equipamentos nas áreas mais carentes, olhando para o IDH do bairro, olhando para as famílias, a questão da origem do Bolsa Família, aquela questão também da vulnerabilidade por estar em abrigo, em situações de risco. E é o principal objetivo, é esse olhar para a primeira infância. E nas áreas também, foi aberta também escola de tempo integral, não existia escola de tempo integral em Fortaleza. Hoje nós já temos 23 e o critério inicial e que ainda hoje persistimos é nas áreas mais carentes da cidade. Porque esse ponto da desigualdade também, como você mencionou, é algo que é urgente ser avaliado, não somente a questão do índice educacional, mas a questão da desigualdade de renda naquelas regiões. Deixa eu falar mais sobre isso daqui a pouco, mas antes, então para falar mais sobre o monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, eu vou chamar agora o Caio Sato, que é coordenador do Núcleo de Inteligência do Todos pela Educação. Ele vai conversar com a gente ao vivo, diretamente de São Paulo. Tudo bem, Caio? Olá, Cristiano. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado aí por topar o convite, conversar com a gente um pouquinho. E eu quero ouvir de você quais são as metas que tem apresentado avanços na educação básica, que vocês destacam no Todos pela Educação, e quais as metas que ainda são aí o grande desafio que a gente precisa garantir a redução das desigualdades. Bom, o legal do anuário é que ele traz essa visão sistêmica sobre as metas do Plano Nacional de Educação. O que a gente percebe, como foi mencionado por, se eu não me engano, o André, é que, especialmente nas metas 2 e 3, que se relacionam mais ao acesso, a gente teve avanços muito significativos ao longo da última década. Especialmente na meta 2, que se refere ao acesso no ensino fundamental, a gente constata que já há praticamente uma universalização do acesso na frequência escolar, e o que é mais importante é a frequência escolar na etapa recomendada. No ensino médio, a gente também observa um avanço significativo, mas com uma ressalva que é importante. Muitos dos jovens de 15 a 17 anos estão frequentando a escola, mas não estão frequentando o ensino médio. Então, se revela um dado de atraso escolar. Então, as metas em geral relacionadas ao acesso e à cobertura avançaram bem nos últimos anos, mas, como o Olavo mencionou bem, quando a gente quebra esses indicadores por alguns recortes, como, por exemplo, o recorte da renda, a gente observa que essa ainda não foi uma solução garantida para todos. Então, de uma forma genérica, o acesso no Brasil avançou bem. Os gargalos estão relacionados, essencialmente, como foi falado pelos colegas, à qualidade da educação, especialmente nos anos finais do ensino médio, pô, nos anos finais do ensino fundamental, e no ensino médio. A gente observa uma estagnação, tanto em língua portuguesa, mas também em matemática. E aí, um detalhe importante que a Priscila comentou na abertura do programa, que é transversal a todas as outras desigualdades e os outros gargalos que acontecem na educação, é a questão do financiamento. A gente observa ainda que, embora o país tenha avançado em termos de investimento como porcentagem do PIB, o nosso gasto por aluno ainda é aquém do que é investido em alguns sistemas educacionais que são referentes para a gente. E, somado a isso, a gente observa ainda uma distribuição muito desigual de recursos. Enquanto tem municípios investindo R$ 19.500 por aluno ao ano, há um com outro investindo apenas R$ 2.900. Caio, eu vou voltar aqui para o estúdio para pegar esse ponto que você traz em relação ao orçamento. Eu queria ouvir, primeiramente, da Dalila, que está no setor público, à frente de uma Secretaria de Educação do Ceará. Tem vários municípios com cases positivos. como é que você vê essa questão do orçamento disponível para, de fato, fazer uma diferença? Tem sempre uma discussão aqui sobre mais verba, melhor gestão da verba. Sempre um bom debate, né, Cristiano, o financiamento da educação. No Ceará, a gente tem acreditado muito na eficiência da gestão. Em Fortaleza, é um exercício diário para a gente administrar uma rede tão grande. E a maior dificuldade, né, todos os municípios e o Estado, eu acho que no Brasil todo, né, já aplica muito acima dos 25%, né, do mínimo constitucional. E o grande gargalo é a folha, né, de pagamento. O Fundeb hoje não responde mais a essa necessidade, né. A grande maioria, Fortaleza mesmo, há alguns anos, a folha já é mais de 100% do Fundeb. E isso não significa falta de gestão, pelo contrário, né. Existe realmente um compromisso muito grande de todas as redes, de todos os secretários, né. Mas, notadamente, os municipais, que é onde vai ficando a parcela cada vez menor, né, das receitas. E a gente vem nesse desafio grande. E isso, por outro lado, torna as outras áreas, né, que é também de grande importância para a melhoria da qualidade da educação, como, por exemplo, a reforma das escolas, o dia a dia, né, da manutenção. Então, isso dificulta o trabalho, os materiais didáticos, o fardamento, kit escolar. E isso, realmente, é um desafio diário. E a gente está num cenário de incertezas, né. Tem esse prazo até 2020. E, nesse momento atual, há uma discussão sobre o que será o futuro do novo Fundeb, uma nova forma de financiamento. Há quem discuta aí que o Fundeb deve ser algo permanente, e não aí com prazo para acabar, como é o nosso Fundeb atual. Então, é uma discussão importantíssima, ainda mais nesse momento que o Brasil rediscute aí gastos públicos, né, redução ou congelamento de orçamentos em diversas áreas. Mas eu quero trazer o Caio, novamente, para conversar com a gente, porque a gente sabe que o Anuário da Educação traz aí um histórico sobre os efeitos das decisões recentes, né, que foram tomadas na área da educação. Qual é o balanço, Caio, que o Todos pela Educação faz desse período recente aí na área educacional, que avaliamos aqui é a primordial, né, a mais importante no nosso país nesse momento? É, uma questão interessante que o Anuário traz é exatamente essa evolução histórica dos indicadores, né. Quando a gente olha o filme da nossa trajetória, apesar de ainda estarmos em patamares críticos, o filme não é ruim, é como eu mencionei antes, tivemos evolução significativa em algumas dimensões, como, por exemplo, a dimensão do acesso, mas quando a gente olha a fotografia, os resultados são preocupantes ainda, né. Então, por exemplo, um outro aspecto interessante que a gente traz lá no Anuário, que é preocupante também, assim como a questão do financiamento, são as características da formação dos professores, porque, dependente da etapa que você olhe, ou a dimensão que você olhe, o professor é uma variável chave para impulsionar a qualidade da nossa educação, né. E um dado interessante que a gente traz no Anuário é que, no ensino médio, 25% dos professores não têm formação adequada para estar lecionando as disciplinas que eles estão ministrando em sala de aula, né. E aí, isso é um dado preocupante, porque os professores é que estão ali diretamente atuando na escola, né. E ele é preocupante porque esse dado pode revelar que ou está ocorrendo uma escassez de professores em algumas disciplinas que são cruciais para o nosso desenvolvimento, ou que esses professores não estão sendo, não estão recebendo a melhor informação possível para lidar com os desafios da sala de aula, né. Então, a nossa avaliação é que o filme, a nossa trajetória, não é ruim. Isso é importante para desconstruir uma narrativa perigosa, Cristiano, de que, às vezes, tudo vai mal em educação, né. Mas, por outro lado, quando a gente olha a fotografia, a gente ainda vê indicadores críticos em variáveis ou dimensões que são muito importantes para o nosso desenvolvimento, para a melhoria da nossa qualidade em educação básica. Isso é fundamental ressaltar e sublinhar o que você está dizendo, né, Caio. Às vezes, há um discurso de que a educação vai muito mal e, na verdade, a gente sabe que tem pontos, como estamos dizendo aqui, ao deslobrar os dados, a gente identifica esses desafios, problemas sérios, graves que temos, mas, no geral, não dá para generalizar também, né. Eu acho que é um consenso aqui também entre os nossos convidados no estúdio que não está tudo tão ruim assim. A gente tem caminhado devagarinho, o que a gente quer, de fato, é que caminhe mais rápido, né, rumo a uma qualidade de educação para todos. Enquanto o Caio falava, o André mencionava aqui e queria fazer um comentário. É que nós conseguimos expandir o direito à educação de maneira muito significativa, mas não expandimos os direitos de quem trabalha com a educação de modo correspondente. Então, a remuneração dos nossos professores ainda é, tipo, 70% ou menos do que ganham profissionais com a formação equivalente em tempo equivalente. Então, a expansão do direito de nossas crianças e jovens foi um pouco feita em detrimento de dois aspectos fundamentais. Um, as escolas, a infraestrutura escolar. Menos de metade das escolas públicas brasileiras têm bibliotecas adequadas ou salas de leitura. No ensino médio, menos de 40% das escolas públicas têm laboratórios de ciências. Então, repara, nós incluímos, mas não garantimos as condições que essa inclusão fosse produtiva o suficiente para garantir que padrões de qualidade desejáveis sejam alcançados. Uma outra dimensão, além da infraestrutura escolar, é a equipe escolar. Eu fiz um trabalho junto à OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, em que eles estudam, Dalila, a relação entre número de equipe, equipe escolar e aluno. Então, o Brasil é dos países em que a relação entre equipe escolar e aluno é a pior possível, porque há poucas pessoas na escola para dar conta de muitas tarefas. E, não sei se no Ceará, mas em vários lugares do Brasil, houve uma crescente terceirização dos serviços, que rompe um vínculo que a comunidade escolar precisa manter. O porteiro, ele tem um papel na escola, ele não é um qualquer um que... Não, ele tem um papel. Todo trabalhador na escola tem uma função de ser um educador também. A gente vai se despedir rapidamente do Caio, então, já agradecendo pela participação no debate de hoje. E a gente conta com você em outras oportunidades, trazendo esses detalhes tão importantes, desse acompanhamento das metas do PNE também. Um abraço, Caio. Valeu, Caio. Valeu, Caio. A nossa equipe acompanhou um evento que aconteceu lá em São Paulo, falando sobre os efeitos da desigualdade na educação. Então, confere aí. Aqui em São Paulo, representantes da educação no Brasil e na América Latina discutiram a desigualdade na educação no Brasil e como esses desafios podem ser enfrentados e combatidos. A desigualdade é multicausal e ela é persistente. Romper um ciclo de desigualdade é muito difícil. Você precisa de políticas econômicas, sociais, educativas, para poder romper com o ciclo da desigualdade. O Brasil vem num bom caminho, mas ainda há muito para ser feito. E entender melhor o contexto das desigualdades educacionais nos ajuda a focalizar políticas que possam romper com o ciclo da desigualdade. Quando analisamos a desigualdade na educação, a chave está basicamente em tentar identificar os grupos que são vulneráveis em termos de certas características e em tentar ajudá-los a alcançar certos níveis mínimos que esperamos que sejam os necessários para que eles tenham um papel positivo e produtivo na sociedade. Quando a gente mediu no quinto ano, quem tem nível socioeconômico mais alto está no quinto ano. Quem tem nível socioeconômico mais baixo tem desempenho parecido com o terceiro ano. Essa desigualdade vai para a vida das pessoas. Esses que estão com esse desempenho dificilmente vão conseguir superar. Colocar em pauta a necessidade de transformação da realidade educacional brasileira e mapear diferentes iniciativas foi o objetivo do seminário Democracia, Educação e Equidade – Uma Agenda para Todos. Esse evento é uma contribuição para a gente poder estar trazendo a universidade, trazendo organizações da sociedade civil, trazendo gestores públicos para poder estar fazendo essa discussão de que as desigualdades educacionais devem estar no centro do debate do Brasil hoje. Por quê? Porque a gente avançou muito em vários parâmetros, mas a questão da qualidade é uma questão que está tendo um teto, nós batemos num teto. Talvez tenham vários fatores que possam explicar isso, mas um deles são as desigualdades educacionais. Ficamos a pensar o que fazer, já que é quase um determinante a situação financeira para a situação escolar, o sucesso escolar. Mas há alternativas, e aí aqui nós estamos em busca dessas alternativas para fazer com que os nossos municípios consigam crescer educacionalmente, falando, as pessoas tenham mais acesso à escola, e não só o acesso, mas a continuidade também dos estudos. Pois é, quem estava lá também nesse evento é a Dalila. Então, Dalila, o que você ouviu daquela discussão em relação às desigualdades que você pode trazer para a gente também? O importante, sabe, Cristiano, do evento foi justamente detalhar, olhar esses resultados por parte, sabe? Como o André já falou, olhar por grupos, olhar por regiões, e isso trouxe para a gente, assim, um cenário, não de desmotivação, mas principalmente da gente ter um material e estar disponível, foi disponibilizado no portal, todos esses resultados estratificados para a gente olhar por dentro, que é o nosso papel, principalmente quem está lá executando as políticas públicas, olhar para cada criança, e esse foi um pouco, um pouco não, foi o mais importante do que o evento trouxe. O Chico falou isso muitas vezes, né, da gente olhar para cada criança, entender, e dentro da sala de aula, dentro da escola, e nos níveis estratégicos, formular as políticas olhando para cada grupo, para cada criança, e assim é que a gente vai conseguir reduzir essas desigualdades. E um ponto importante também é a gente acompanhar esses dados, né, falar em educação com base em fatos, em registros históricos, eu acho que nesse sentido a gente também tem avançado bastante, né, André, de ter mais informações sobre como anda a educação, a qualidade da educação. E são dois comentários breves, um, mais uma razão para nos preocuparmos com o censo, nós temos que ter um bom censo no ano que vem, porque ele dá base para que as PNADs nos dêem informações que depois o anuário organiza. Então, esta fala é uma defesa de um bom senso, que seja um bom senso feito com um bom senso. A segunda questão importante, rapidamente, é que, vamos notar uma coisa, o Brasil está numa crise muito forte, econômica, fiscal, política, social, a educação não caiu. A educação não caiu. Então, se você olhar a educação no contexto da crise, nós resistimos. Nós resistimos e crescemos. Então, quando as pessoas desqualificam a educação, por favor, dêem o contexto em que ela se dá. Ela não caiu. A educação está segurando uma barra aí frente a outras áreas do país que estão mais frágeis. Obrigado, professores e professoras. Obrigado. Obrigado, professores e professoras, com certeza. A gente vai continuar falando mais sobre esse assunto depois do breve intervalo que faremos no nosso debate. Então, não sai daí, que o debate já volta. Obrigado. O debate está de volta e hoje estamos falando sobre desigualdades e educação no Brasil. E essa discussão se torna ainda mais urgente porque chegamos na metade do período de vigência do atual Plano Nacional de Educação. E 16 das 20 metas que devem ser cumpridas até 2024 estão com resultados estagnados. Nas áreas em que são percebidos avanços, muitas vezes ainda faltam informações. Segundo o Anuário Brasileiro de Educação, é a situação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. E para abrir este bloco do debate, a equipe da TV Univale, nossa parceira do Futura, lá em Santa Catarina, mostra como tem acontecido a inclusão na educação infantil lá no Vale do Itajaí. Então, confere aí. A meta 4 do Plano Nacional de Educação é atendimento especializado para pessoas entre 4 a 17 anos com deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, facilitando o acesso à educação básica. Entre 2017 e 2018 no Brasil, o crescimento de alunos com altas habilidades atendidos pela educação infantil foi de 17,4%. No ensino fundamental, 10,9%. E no ensino médio, 23,5%. É um processo que é novo, né? A gente está em identificação ainda dos alunos. Muitos professores precisam de muita mais informação sobre isso, né? Tanto que a gente tenta passar para eles, né? Porque, às vezes, o aluno que incomoda não é só porque ele incomoda. É o aluno que tem um processo de alta habilidade e aquela aula acaba sendo desgastante para ele, já cansativa, porque ele já sabe. Em Santa Catarina, o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação da Fundação Catarinense de Educação Especial mantém polos para atendimento no contraturno da escola. Aqui a gente tem muitos alunos ainda a identificar, muitos mesmo, e a gente precisa que as escolas, juntamente com a Fundação da Educação Especial, com o setor de Educação Especial da Gered, façamos um trabalho junto para a gente identificar cada vez mais os alunos que eles precisam de nós, né? Eles precisam de um trabalho específico para ser feito com eles. Além dos núcleos, há convênios com instituições para que os alunos desenvolvam as habilidades, como na Universidade do Vale do Itajaí. O Laboratório de Inovação Tecnológica e o Atendimento Educacional Especializado potencializam as habilidades das crianças, através de propostas dinâmicas mediadas por professores e pesquisadores. Aqui dentro do laboratório, a gente é um espaço maker, então o espaço maker tem diversas áreas de atuação, ele tem diversos equipamentos também que proporcionam os usuários desse laboratório a experimentarem áreas que dificilmente tu consegue em áreas comuns, né? Então a gente tem aqui impressora 3D, cortadora laser, a gente tem itens de controladores que podem ser utilizados para controlar a energia, então a gente consegue trabalhar com eletrônica também, programação. Então todas essas áreas trabalhando juntos, a gente consegue desenvolver projetos makers e os estudantes de altas habilidades conseguem desenvolver isso e conseguem aprender coisas diferentes de áreas diferentes. Está sendo bem legal para mim participar daqui, é uma coisa nova, eu estudo numa escola estadual e lá não tem muito disso, aqui já é mais fácil, por causa que tem mais tecnologias, é mais fácil para trabalhar. Muito bacana e obrigado a equipe da TV Univale nos mostrando um pouco sobre esse registro e acontece sobre inclusão na educação lá em Santa Catarina. Agora, trazendo os dados gerais, em 2018 foram registradas mais de 1 milhão e 100 mil matrículas da chamada educação especial, barra inclusiva, tanto nas turmas comuns quanto nas escolas especializadas. As regiões Sudeste e Nordeste são as que mais têm crianças matriculadas e os dados divulgados no Anuário da Educação só computam quem está na escola. Então queria ouvir um pouquinho da Dalila Saldanha, de que forma é possível medir o impacto do PNE, por exemplo, para que os municípios se dediquem mais a esse mapeamento, consiga também atender eventualmente a essas crianças que ainda não estão na escola, mas que têm essas necessidades especiais. Queria destacar, Cristiana, a importância do PNE, é um instrumento muito valoroso porque trouxe o debate da educação para a sociedade e isso a gente precisa comemorar para que ele continue e a gente tenha realmente essa referência. A educação inclusiva é um desafio porque as famílias precisam de inclusão, as crianças precisam dessa inclusão. Fortaleza, nós temos a terceira maior matrícula do país, nós somos a quarta maior rede do país em matrícula geral e somos a terceira em matrícula de educação inclusiva. E mais de 90% é na sala comum. Nós temos convênios com instituições especializadas, mas essa matrícula é muito baixa e a gente faz muito no contoturno também, com as instituições especializadas. E junto com a expansão da matrícula vem um conjunto de necessidades. A gente sabe que o próprio vídeo mostrou a dificuldade que é dentro da sala de aula o professor poder desenvolver o trabalho com todas as crianças. E aí a gente precisa do profissional de apoio, temos buscado essa ampliação, precisa da sala de atendimento educacional especializada. Nós também temos uma ampliação importante, nós temos hoje 169 salas dentro de uma rede de aproximadamente 300 escolas e temos também um esforço pela formação do professor. E recentemente a gente fez uma cooperação técnica, eu ouvi a colega falando da dificuldade do diagnóstico com o Ministério Público, onde a gente fez um esforço da rede de saúde, de ação social e educação para a gente reduzir os passos da burocracia, desse fluxo de diagnóstico. E tem sido um desafio, mas é muito importante para as famílias, porque eles precisam, e o apoio também ao professor e à gestão da escola também. E como a gente falou, desigualdade não é somente pensar em quem está dentro da escola, mas na questão social, como você está dizendo, as parcerias também entre os entes do poder público. Agora, André, uma questão importante que a Dalila mencionou, e na reportagem também se falou, é sobre a questão de equipamentos, para você trabalhar nesse caso a educação especial. E segundo o anuário, apenas 31% das escolas brasileiras têm salas com recursos adequados para receber alunos com as demandas mostradas aí há pouco na nossa reportagem lá em Santa Catarina. Então, André, eu queria saber de você quais são essas diferenças de possibilidades de aprendizagem, quando você tem aí um certo efeito de expectativa no que o sistema acha que pode conseguir com aquele aluno, quando você não tem o equipamento. Isso também é um fator que a gente pode colocar como um contribuidor aí para a desigualdade na educação no Brasil? Muito boa a sua questão, Cristiano. Eu queria lembrar primeiro que no governo Lula se conseguiu atender uma reivindicação do movimento das pessoas com deficiência importantíssimo, que é não opor a matrícula regular com a matrícula especial, elas se complementam. Então, o Fundeb passa a reconhecer nesse estudante que tem com deficiência ou altas habilidades, esse estudante recebe duplamente uma pela matrícula na escola regular e outra pela matrícula nos centros especializados de atendimento. Então, e também, nesse movimento, o MEC fez um trabalho muito bonito ao longo da primeira década, em que se assumiu, assinou-se a convenção de pessoas com deficiência, se assumiu com uma política mesmo de Estado, que essas pessoas têm direito a estar na escola, se conseguiu, a meu ver, uma compreensão da sociedade. Mas, com um detalhe que eu acho relevante destacar, não é para que essa criança, esse jovem, ele tenha uma expectativa que seja equivalente àquele estudante que não tem deficiência. A deficiência traz dificuldades, traz limitações, e nós precisamos acolher essas crianças nessas condições. É muito complexo, é difícil, mas o que nós aprendemos é que a convivência é mais do que o equipamento. A convivência é a grande resposta que as pessoas, pelo menos as pessoas com deficiência, demandam. Nós vimos aqui um exemplo muito rico de altas habilidades, que realmente é uma situação diferente, mas eu queria me concentrar nas pessoas com deficiência, porque eu acho que ali, nós quando temos uma compreensão, uma generosidade, qual é o sentido da sua inclusão na escola? Ao meu ver, dois, pelo menos. Um, é ela ser acolhida. E outro, as demais crianças naturalizarem essa convivência, de tal forma que, quando estejam fora da escola, não tenham preconceitos, não hostilizem, acolham, sejam carinhosos. E eu acompanho um pouco esse assunto, e assim, na educação infantil é muito interessante, os meus netos, numa escola que tem pessoas com deficiência, e tem uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade. As crianças brincam com ele na posição que essa criança está. Também ficam andando como outro, de tal maneira que essa convivência é educadora por si própria. Agora, há a necessidade de investir mais, é preciso trazer tecnologias, e principalmente oferecer às famílias segurança. Muito bem. Bom, e um outro ponto recente sobre os indicadores educacionais, que a gente vai chamar agora, foi o da PNAD contínua do IBGE. E um destaque é que o percentual de brasileiros com 25 anos de idade, que concluíram o ciclo básico da educação, manteve a tendência de aumento. Como a gente falava aqui, nem tudo são más notícias, né? Mas aí é uma grande diferença, né? Entre brancos e pretos, principalmente no sudeste, e a taxa de analfabetismo caiu pelo terceiro ano seguido, mas continua proporcionalmente maior na região nordeste e entre os idosos negros. Isso só para citar alguns dos resultados, também você pode buscar aí online a PNAD contínua e conseguir avaliar aí todas essas informações dessas desigualdades, desses subdados aí que a gente está esmiuçando um pouquinho aqui para você. Mas eu queria que o André destacasse, o que você acha, André, que foi o grande destaque dessa PNAD contínua recentemente lançada? Primeiro, haver PNAD. O Brasil dispõe de uma base de informações de uma instituição com IBGE que nos oferece dados para compreender o Brasil inestimáveis, de valor inestimável. Então, eu estou muito preocupado com as mudanças do censo, porque elas podem impactar nosso trabalho de educadores. Então, haver uma PNAD com essa riqueza de informação é muito importante. Eu destaco uma questão que é interessante, quando eu fui examinar, é a diferença geracional. Se você pega nas gerações mais jovens, a escolaridade das mulheres é superior à dos homens. No entanto, de 60 anos ou mais, você pega o analfabetismo, por exemplo, é onde os homens têm mais escolaridade que as mulheres. Então, repara como a luta das mulheres, a sua participação, tem transformado o perfil educacional brasileiro, que é muito relevante. A segunda coisa que eu registrei, que me preocupou bastante, e você tocou nesse ponto, foi que eu fui examinando a diferença entre estudantes brancos e estudantes negros por faixa etária. 0 a 3 praticamente nenhuma, taxa líquida, ou seja, quem está na série certa. 0 a 3, 4 em 1, 4 e 5 pouquinho, 6 a 10 anos, 0,7% de diferença, de 11 a 14 já são 8% de diferença, de 15 a 17 já é 15 e 18 a 24, a população branca é o dobro da negra na universidade. Então, nós temos desigualdades e heranças da escravidão e do modo como lidamos com o pós-escravidão que se perpetuam. Então, uma maneira de enfrentar as desigualdades, a meu ver, é a sociedade conseguir compreender o que o racismo é um peso que arrastamos até hoje. Os militantes lá de 1890 falavam isso, a escravidão deixará marcas no Brasil por mais de 100 anos. E nós estamos experimentando essas marcas hoje. Então, eu acho que tem um problema de desigualdade racial que é muito complexo, que está dentro da escola também e fora da escola. Agora, um ponto importante que você está trazendo em relação à questão de jovens brancos e jovens negros, que, como a gente está falando de desigualdades e que não há como isolar uma coisa da outra, a gente falou recentemente também no debate, nos outros programas de jornalismo do futuro, sobre o mapa da violência que mostra exatamente. Os brancos estão mais concluindo o ensino fundamental, o ensino médio e entrando na universidade e, na mesma proporção, os negros estão morrendo mais do que os brancos. Os jovens negros estão morrendo. Então, a questão da violência, da desigualdade social como um todo, principalmente nos grandes centros, e isso está muito relacionado a essa questão da ausência desses jovens negros no final do ensino fundamental, concluindo o ensino médio e chegando até o ensino superior. A gente sabe que em Fortaleza há um problema grave também em relação a essa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Darila, sobre essa relação e também sobre como os municípios diferentes no Ceará trocam experiências. A gente sabe também da questão de como um bom case pode ajudar a impulsionar municípios diferentes a replicarem experiências positivas, mas essa questão da desigualdade, especialmente em relação à raça, como é que vocês têm trabalhado isso em Fortaleza? Como a gente tem comentado, a educação é uma das principais estratégias para reduzir a questão da desigualdade, principalmente entre pobres e ricos, brancos e pretos, e isso a gente tem buscado combater através de políticas públicas que valorizem e reconheçam esses grupos. Eu, lendo o seu artigo, André, sobre desigualdade e diversidade, você traz isso, que a escola, o currículo escolar, e você também citou há pouco sobre a questão da pessoa com deficiência, precisa desenvolver estratégias intraescolares, intraclasse de superação dessas desigualdades, de reconhecer, de valorizar a criança negra, a cultura negra, e isso a gente tem experiências muito legais. Recentemente, uma das nossas professoras da educação infantil foi premiada com o Prêmio Professores do Brasil com uma dessas iniciativas. Então, é dessa forma que a gente busca, entendendo, o Ceará também construiu recentemente, assim como o mapa da alfabetização, também construiu o mapa da violência. E é um indicador para a gente de formulação das nossas políticas educacionais dentro das escolas e principalmente na política municipal. E isso a gente tem, Sobral também tem desenvolvido uma boa, um bom case nessa questão do enfrentamento, da violência entre os jovens, na morte entre os jovens. E o Ceará Pacífico também, que é uma política do Ceará, tem colaborado também com essa redução, levando inclusive para os municípios também. Muito bem. Bom, a gente vai trazer mais um ponto agora para a nossa discussão, porque hoje o IDEB é o nosso principal indicador de qualidade da educação no país e para se apontar as melhorias do fluxo escolar e da aprendizagem, são avaliados o rendimento escolar e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP. Mas muitas disparidades acabam ficando ocultas em meio às médias dos resultados finais. E aí, como mostra o anuário da educação, quase 70% dos municípios brasileiros atingiram suas metas no IDEB para os anos iniciais da educação. A gente já falou bastante aqui, que temos que falar também do lado positivo, mas quando se olha o detalhe, apenas 12% dos municípios do Amapá alcançaram esse objetivo, por exemplo. Então, esse tema esteve em discussão no seminário Democracia, Educação e Equidade. A gente vai acompanhar mais agora. As boas notas no IDEB, o Índice de Desenvolvimento na Educação Básica, colocam Teresina em destaque entre as capitais. Ainda que nós tenhamos esses índices de pobreza e essas desigualdades bastante acentuadas na cidade de Teresina, nós conseguimos ter uma educação que tem superado isso. A gestão tem alguns pilares. No nosso caso, nós temos uma continuidade das políticas. Isso é importante. E é uma coisa muito difícil em educação de se fazer. Há uma profissionalização na gestão da escola e há uma profissionalização no ofício do professor e há uma profissionalização no âmbito da secretaria. Mas olhar a educação para além dos índices que apontam a média foi uma das discussões do seminário Democracia, Educação e Equidade, uma agenda para todos. Para esse pesquisador, essa é uma medida necessária para resolver o desnível educacional gerado pelas diferenças socioeconômicas. O Brasil e muitos países do mundo não têm tido um cuidado em acompanhar a desigualdade assim como têm tido um cuidado em acompanhar a média, o nível, como a gente chama. Eu gosto de dizer que qualidade para poucos não pode ser chamado de qualidade. E quando eu acompanho a educação pela média, eu abro a possibilidade de alguns poucos elevarem a média. E aí o município, o estado, a escola ficarem numa visão, uma doce ilusão de que estão atendendo. Não estão, porque a maioria está para trás. Então é importante que a política pública não só olhe a média dos alunos, mas ela olhe também a diferença de desempenhos entre diferentes grupos. Os grupos que fazem a nossa sociedade, nível socioeconômico, gênero e no Brasil, raça, cor. Novas formas de acompanhar e medir as desigualdades vêm sendo aplicadas, trazendo resultados mais detalhados e inclusivos. Muita gente vem apostando muito na questão da gestão escolar democrática, na ideia de que a escola não é um espaço isolado da sociedade. A gente tem observado excelentes resultados de escolas, operando inclusive com poucos recursos, mas que fizeram esse trabalho de se abrir para a comunidade, de construir com a comunidade uma educação socialmente referenciada. Ou seja, uma qualidade que ela passa não apenas por uma nota num teste, mas ela passa pela relevância social daquele aprendizado para aquele grupo, para aquela comunidade e para a vida das pessoas que acompanham aquela comunidade. Durante o seminário foi lançado o IDEA, Indicador de Desigualdades e Aprendizagens Educacionais. O que agora foi feito com o apoio da Fundação Tid Cetubo foi a produção de um indicador que vai facilitar para cada município verificar as condições de desigualdade que estão vigindo. Saber se o indicador vai entrar em prática, nós precisamos que ele seja entendido pelos gestores públicos. Muito bem, eu quero ressaltar uma frase desse grande entrevistado, nosso querido professor Chico Soares, quando ele fala que qualidade para poucos não pode ser chamada de qualidade. E aí eu queria que o André esmiuçasse um pouquinho mais esse problema de a gente avaliar a educação pelas médias, que é isso, você tem aí, de repente, uma escola, um aluno, enfim, uma turma ali, um grupinho que consegue tirar as notas máximas, mas a grande maioria está lá embaixo e você, ok, na média está ok, passamos de ano aqui, mas qual é o problema disso? De alguns poucos têm uma boa qualidade e acabar maquiando, de certa forma, os dados ou a impressão de que aquele grupo está completamente bem e avançando adequadamente? Eu acho que isso, né? Primeiro, meus cumprimentos ao Chico Soares, que é um professor de todos nós, né? Uma grande pessoa e um grande intelectual e uma pessoa comprometida com a produção de informação que sirva à transformação da realidade que a gente examina. Eu acho que nós estamos passando por uma transição muito profunda e pouco visível. A educação sempre foi uma herança de classe. Ela se tornou um direito de todos. Essa é a transição. Quando ela era uma herança de classe, a gente, todo mundo aqui já ouviu isso, né? Escola pública, do meu tempo, era boa, porque... Porque era escola para pouquíssimos, era para 10%, 15% das pessoas. Então, essa escola que excluía, ela cumpriu uma função que a sociedade lhe deu, porque não havia escola para todos. Então, tinha que excluir. Nós mudamos o perfil demográfico, a luta pelos direitos, o reconhecimento dos direitos. Então, nós estamos transitando. A escola ainda está nesse processo interior de cultura institucional. Então, o professor Portello, uma certa vez, comentou com muita propriedade, antigamente a escola excluía porque não tinha acesso à instituição. Depois excluía pela reprovação e idade séria. E hoje exclui pelo não aprendizado. São processos de exclusão que a escola tem. Então, o que eu acho que nós precisamos investir é na compreensão da educação como um direito. E aí, buscar as estratégias, as metodologias que vão atender a esse reclamo social. A escola... Há muitas escolas inovadoras. O Ceará tem soluções incríveis. Várias soluções incríveis. E outros estados e outros municípios derem soluções de maior gestão democrática, de participação das pessoas nas regras que completam a escola, de tal maneira que todo mundo se sinta pertencente a ela. E no direito de dizer, eu não entendi direito isto. Pode me explicar de novo? Entende? O aluno, o estudante, tem que sentir esse direito dele de, eu aprendi no meu ritmo. Eu tenho o direito de saber mais. Esse ambiente a escola tem que acolher. Então, eu sinto que nós temos um desafio que passa pela compreensão de que escola queremos para que sociedade. O PNE respondeu ao desafio formalmente. Resta a nós, todos educadores, é tornar essa resposta formal uma resposta real. Pois é. As metas estão postas. São 20. Inclusive, a gente recebeu mensagens aqui do pessoal que está acompanhando a nossa live também pela rede social. O pessoal perguntando o que é o PNE ou por que esse PNE tem esse prazo. Então, resumidamente, o PNE, esse atual, começou em 2014 e tem um prazo até 2024. E muito do momento a gente está falando isso aqui. Estamos na metade do período de vigência e boa parte das metas não foram tão bem desenvolvidas ou acompanhadas. Diga lá, André. E ele chegou no Congresso em 2010. Ele ficou quatro anos em debate. Então, se há uma lei que foi submetida ao escrutínio, foi essa. Foi bem, o meu salão de quatro anos foi o PNE. Então, a gente está na metade dele. Para a gente concluir, Dalila, você que está na gestão, então a gente também falando um pouquinho aqui para os outros municípios do Brasil. Como o gestor pensa a partir das metas do PNE? Como vai executar essas metas ou as políticas públicas para conseguir atingir as metas? Pensando que a gente está aí no meio da corrida, no meio da maratona. Temos mais cinco anos pela frente para conseguir avançar. O que um gestor precisa fazer para conseguir, de fato, colocar em prática ações para avançar nas metas do PNE? O PNE, ele induziu, pela própria lei, que os municípios e os estados construíssem também seus planos. E a gente construiu o Ceará, motivado pelo MEC, teve um processo de assessoramento muito importante e de qualidade através das universidades. E nós temos uma boa experiência. A Fortaleza construiu um sistema para a gente monitorar as metas do plano municipal, alinhadas ao plano nacional. E assim, Cristiano, o que é importante que eu tenha vivenciado é um bom planejamento estratégico. Sem ele, a gente não consegue ter assim, porque o dia a dia, a rotina, ela consome muito a gente. Então, a gente construiu um plano estratégico com metas e objetivos de dentro do plano, trazendo para o nosso dia a dia. E estabelecemos um ciclo bimestral de monitoramento envolvendo todo. Nós temos um colegiado de diretores, temos um comitê estratégico de todos que compõem a secretaria. E isso é que traz para a gente o dia a dia do plano. É trazer essa realidade para as nossas ações e assim a gente vai conseguir concentrar foco e prioridade, olhando exatamente para o que as metas nos exigem. É o que a gente tem vivenciado e tem realmente trazido muitos bons frutos. Pois é, vocês sabem, quem acompanha o nosso debate já está preparado que no finalzinho aqui, não importa o tema mais sério, mais triste, mais alegre, mais light, não importa. A gente sempre tem espaço reservado para os memes, que é o que a gente acredita que a internet tem feito de melhor aí para tentar resumir um pouco a nossa atual realidade. Então, para começar, olha só, esse meme aí que se tornou internacionalmente conhecido, para quem não reconheceu ainda, é Renata Sorrá, a atriz brasileira interpretando a personagem Nazaré. E essa equação, a cara de espanto da Nazaré, agora que a nossa produção muito bem aí encontrou esse meme que provoca, seria bom se todo aluno aprendesse a calcular as fórmulas desse meme da Nazaré. Aparece a fórmula ali, mas sabe que todo mundo entende, para além de dar uma boa risada? Meme é coisa séria também, né? Trazendo aí essa equação e provocando todos aí a repensarem sobre também os aprendizados de matemática, álgebra, química, física, tudo aquilo que a gente viu lá no ensino médio. Professora de matemática. Professora de matemática, aqui depois, acabando o programa, que eu vou pedir para o Dalila me explicar aqui, aí eu passo na fórmula da Nazaré. Bom, a gente já está encerrando o nosso programa de hoje, então, obrigado a você que nos acompanhou, tivemos mensagens aqui, não consegui colocar as questões, mas estamos aqui para tentar criar esse movimento de que todos percebam a importância da gente se apropriar também das metas do PNE como sociedade, cobrar aí, não só das escolas, dos professores, mas também do poder público, de quem está aí gerindo as escolas, secretarias de educação e também o Ministério da Educação, para a gente conseguir aí chegar em 2024 com um grande avanço rumo aí à qualidade da educação brasileira. Mas por agora, obrigado, André. Obrigado, Dalila. Foi um prazer conversar com vocês. Eu obrigado a você que nos acompanhou. Seja de casa, obrigado pela companhia de sempre, beijos e abraços, tem debate toda semana, na TV, na web, Futura Play. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho